Mas que moreninha, de saia curtinha, chegou no samba, chegou no samba É muito gatinha, vai ter que ser minha, chegou no samba, chegou no samba No meio daquela multidão, senti teu perfume pelo ar Aí fiquei louco de paixão, em que antes veio trabalhar No meio daquela multidão, senti teu perfume pelo ar Aí fiquei louco de paixão, requebra, requebra até o chão E eu fico louco de prazer, requebra gostoso meu amor, que eu quero ver Requebra, requebra até o chão, que eu fico louco de prazer Requebra gostoso meu amor, que eu quero ver Que moreninha, de saia curtinha, chegou no samba, chegou no samba É muito gatinha, vai ter que ser minha, chegou no samba, chegou no samba No meio daquela multidão, senti teu perfume pelo ar Aí fiquei louco de paixão, em que antes veio trabalhar No meio daquela multidão, senti teu perfume pelo ar Aí fiquei louco de paixão, requebra, requebra até o chão E eu fico louco de prazer, requebra gostoso meu amor, que eu quero ver Requebra, requebra até o chão, que eu fico louco de prazer Requebra gostoso meu amor, que eu quero ver Requebra até o chão, que eu fico louco de prazer Que eu fico louco de prazer Requebra gostoso meu amor, que eu fico louco de prazer Requebra até o chão, que eu fico louco de prazer Obrigado.